Seguinte, galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui com o meu amiguinho Noylan E aí, eu sou o Noylan, pessoal Galera, no vídeo de hoje, eu e o Noylan estamos aqui no menor mundo do Minecraft Tá preparado pra sobreviver aqui, Noylan? O menor mundo? Mas tá, eu acho que sim Isso mesmo, sabe por quê? Porque neste quadradinho aqui nós podemos fazer tudo que eu tenho no Minecraft A gente pode ir pro Nether, a gente pode ir pro fim, a gente pode minerar Então dá pra fazer tudo, plantar, vai ser bem divertido Só que antes de começar, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Que é muito importante, então faz isso antes que você esqueça E olha só, além de tudo, também tem este villager aqui, ó, Noylan E aí, amigão, tudo bom? Clica com o botão direito nele, que você vai ver Nossa, onde a gente tá? Olha aqui as coisas que nós podemos comprar com os villagers Meu Deus! A gente pode trocar, ó, pedra por corante, coisa do mar, tá vendo? Tem tudo aqui É só com pedra, com pedra a gente já consegue fazer tudo E aqui, ele ensina a gente a fazer a... uma máquina de pedra infinita, ó lá Eu tô vendo Ah, que top Mas a gente tem uns itens pra ir Ah, é só comprar aqui, que legal Ah, é, deixa eu ver É mesmo, que top, dá pra fazer, olha Ah não, Júlia, a gente não precisa fazer, já tá caindo pedra aqui pra gente, ó Uhum, a gente tem... é sério? É, a pedra já tem, a gente já tem a máquina É, por isso que eu tô falando, esse é o menor mundo do Minecraft, não Ela é muito fácil sobreviver aqui Que legal! Meu Deus, ai, eu caí no buraco do meio Se você cai no buraco do meio, você volta lá pro negócio Então deixa eu vir aqui de novo Porque eu quero... eu quero aproveitar essas pedras e ver se eu consigo comprar ferro, né? Deixa eu ver quanto custa o ferro Né? Ó, aí já dá pra ajudar, gente, deixa eu ver quanto que é diamante E diamante não dava pra comprar aqui, não Mas como que a gente já compra assim, a gente não tem dinheiro? Tem pedra O dinheiro é pedra? O dinheiro é pedra Ah, gostei de ver, legal Tá vendo? Ó, eu já tô transformando todas as minhas pedras em... em minérios aqui, em... E tem como a gente melhorar esse lugar? Eita, ele tá enjoado? O que que é isso? Ele não quer mais Ah não, é porque eu não tenho o suficiente Como assim tem que a gente melhorar? Obrigada Ah, que chato Você quer ver também, né? Ah, gostei, Júlia Ó, já troquei pegar alguns ferros e sabe o que eu tava vendo aqui? E ó, tem... tem também esse minério de diamante, ó Dá pra gente trocar pedra Olha Pedra mais... Ferro? Quanto que é o diamante? Ah não, mas a gente precisa de diamante Pra fazer um minério de diamante, a gente precisa de diamante Não dá certo Ah, tá explicado Ah, como é que eu troca de diamante aqui com o cara? Tem que... são 40 pedras 40? Ah, eu já vi isso que tinha Eu não tinha achado Eu consegui um diamantezinho já Logo no começo, nossa, pra que que eu peguei ferro? Então o ferro quase não usa É, eu peguei três ferros também, à toa Aqui, boa Mas já vou fazer uma picareta bem legal Ah, top Deixa eu ver a máquina dele aqui Ah, a máquina dele já deu bastante A gente pode tentar fazer depois, né? Pode, será que tem como comprar esses itens? Ah, deixa eu ver Ah... 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 Um... Ó, tá vendo esse observador? Que que é isso? Como é que faz o observador? Ah, não faço ideia É um negócio que quebra a pedra automaticamente, tá vendo? Ele fica ali em cima O minerador Ah... Aí cai no funil Que cai na... Isso é legal É, então Top Deixa eu ver se tem aqui Acho que não É, não tem Bom, eu acho que a gente pode pegar aqui o que der E aí a gente vai lá e começa a trabalhar Trabalhar, que é bom, né? Vamos, é, eu vou pegar o que der também, então Vamos pegar aqui algumas coisas Depois com a coisa a gente consegue mais também Minerando ou coisa do tipo A gente já vai ter bastante pedra Vai, vamos que vamos Eu já voltei aqui e vou pegar madeira Pra fazer uma crashing table Que eu tenho diamante, tenho ferro, mas não tenho madeira E eu consegui sabe o que? Ah, o que? Você não conseguiu madeira? Ainda... Eu peguei agora aqui Ah, boa Mas tem como pegar madeira na... O que é o nome? Tem como pegar madeira na... Tem Ah, pra comprar? Legal Me dá stick Do Pega aqui A casa tá quase meio que construída Vou fazer Uma picareta de diamante E... Deixa eu ver Uma espada Pronto De diamante Agora eu quero ver Agora eu quero ver Aí aqui eu vou fazer Um balde Que é importante Balde Ahn... O que mais que eu posso fazer? Com esse ferro Um peitoral Pronto Boa Já tô bem equipada, hein? Tá ótimo Tá bem equipada Deixa eu dar uma olhadinha Até agora eu não fiquei com fome Eu tô com muita fome Por isso que eu tô fazendo já uma plantação Ah, boa Boa ideia Fazer a plantação Deixa eu ver o que que tem aqui Só que é caro Mas cuide Já pegou Meu, é top demais, né? Mas... Mas é caro mesmo Ahn... Deixa eu dar uma olhada aqui É... Acho que não tem mais nada demais Só o negócio é A gente montar A nossa própria máquina dessa, né? Noila Isso é legal Deixa eu ver E aí a gente pode até fazer Mais de uma O que que a gente precisa? Precisa de um balde É, eu não sei como é que faz Observador A gente provavelmente Dá pra comprar as coisas Pra gente fazer aqui E aí depois disso A gente... O observador É com quartzo, pedra e redstone Quartzo, pedra e redstone? É... Ah, então a gente pode pegar essas coisas agora Quantos redstones? Duas Duas É... Dois redstones Quantos quartzos? Um Um quartzo? É... Fácil Dois redstones E o resto é pedra Em cima e embaixo Um quartzo e pedra Então tá Então vou lá craftar Vou lá craftar Tá bom É quartzo no meio? O quartzo é na ponta Do lado direito Aí duas redstone No esquerdo e no meio Aí em cima Completa com pedra E embaixo Completa com pedra Consegui Acabei de fazer Boa Aí agora Pra transformar ele Na mineradora A gente precisa de uma Picareta de diamante Eu tenho Tem? Boa É lá Observador Picareta de diamante Tchan 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 Eita E eu tenho o balde Por que que não foi? Deixa eu ver Não sei por que que não foi não Vou dropar Eita Eita Eu tenho que fazer o balde de lava antes Eu... Olha Olha a obra de arte que eu fiz Não é possível Você jogou lá dentro Joguei Parabéns Agora tem que fazer outro Sou uma gênia Sou uma gênia Mas é Eu não tava conseguindo O que que você falou Que precisava? Precisa de um De um Lava Mas o observador Aqui tá falando pra gente pegar Esse cobblestone miner A gente precisa de Observador E de pedra Não entendi nada E uma picareta Quer dizer Observador e uma picareta De diamante Ah Não Mas eu acho que Antes da gente fazer isso A gente tem que colocar Ah O que? Ah não Tá certo Será que não é uma coisa De cada vez Então Porque eu não consegui Bom Tem que colocar um de um lado E o outro do outro É Mas eu fiz o observador Essa questão Eu não sei por que que não foi Faz outro Deixa eu tentar Faço Deixa eu pegar lá Obrigado Quartzo Cadê? Quartzo Redstone E agora Quartzo Pronto Vou Vou craftar Hein Tá bom Vamos ver se dá certo Porque eu não consegui não Mas Enfim É muito fácil Sobreviver nesse mundo Né Noela É bem fácil mesmo A gente precisou quebrar um bloquinho É E depois cai esperando as pedrinhas Uhum Ó Deixa eu ver Agora aqui E assim Prontinho Deixa eu ver Ahn Tá Vou voltar aí Pega aqui Pega aqui Ver se você consegue Ver se você consegue Deixa eu tentar Obrigado Vai Ver se dá certo Tá Coloca esse Eu nem gastei Oxi Continua bloqueado Né É Eu acho que a gente tem que pegar O A água antes Entendeu? É Tem que ir pegando as coisas Na ordem Mas enfim Galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Do menor mapa do Minecraft Se vocês quiserem que a gente continue Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Se inscreve no canal do Noela Também Não esquece de entrar no clube da G Clica no botão Seja membro Dá tchau aí Noela Tchau pessoal Valeu Falou e tchau Tchau